No próximo fim de semana tem uma festa divina Onde o repentista canta e onde a viola se afina Pra enfrentar São Caetano de cultura nordestino É uma festa divina de cultura e de carinho De viola vem tocada de repente com alinho E a aventura de hoje é só pra dar um gostinho Eu vou no mesmo caminho e seguindo o mesmo rodeio No sábado eu me apresento como artista e violeiro Ao lado da companheira que é Fabiane e meu Vai eu e meu companheiro pra uma festa verdadeira Eu vou cantar inspirada junto de Matheus Ferreira Pra mostrar pra todo mundo a cultura brasileira Hoje é verdade Hoje eu não vou participar do meu canal Gente pode pegar já Eu vou participar do meu canal